Parem, parem! Lilo, por que está toda molhada? É dia do sanduíche do Fofuxo. Toda quinta eu levo pro peixe Fofuxo um sanduíche de pasta de amendoim. Fofuxo é um peixe? Só que hoje acabou a pasta de amendoim. Aí eu perguntei pra minha irmã e ela disse pra dar sanduíche de atum pro Fofuxo. Só que atum, o Fofuxo não pode comer. Já te contaram que atum é... Um peixe? É peixe! Se eu desse atum pro Fofuxo eu não queria me perdoar. Tô atrasada. Por que fui até vendinha comprar pasta de amendoim? Porque a gente só tinha aquele atum sem vergonha! Lilo, Lilo, por que isso é tão importante? O Fofuxo controla o tempo. Você é louca! Por favor! Por favor! Acalmem-se todas! Garotas! Garotas! Aula, Vala, Aula! Shhh! Lilo! Desculpa, desculpa! Não vou fazer outra vez! É melhor eu ligar pra sua irmã, Lilo. Não, eu me comporto! Eu quero dançar! Vai, me ajuda! Eu só quero dançar! Eu ensaiei! É que ela me mordeu! Não! Não! Não!